Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e finalmente eu vou começar a gravar as aulas do curso de PowerPoint. Faz muito tempo que eu quero gravar esse curso para ajudar você a apresentar suas ideias, palestras, aulas e projetos de uma forma inesquecível. E transformar você em um grande apresentador. Na verdade, eu não vou transformar você. Você vai se transformar em um grande apresentador e você verá como é importante fazer apresentações para a sua carreira. Mas como escolher a melhor ferramenta? Eu sei que é um curso de PowerPoint, mas é importante vocês perceberem que além do PowerPoint, existe o Prezi, que é uma ferramenta muito legal que faz Zoom. Durante muitos anos eu dei um grande foco no Prezi, por este motivo eu demorei para gravar esse curso. O Palltoon é uma ferramenta muito bacana para fazer vídeos animados. E o Emaze, que é uma ferramenta online para fazer apresentações, ela é muito legal também, tem templates muito bonitos. E além disso, o Emaze tem uma tradução automática da sua apresentação. Mas antes de começar, vamos fazer algumas perguntinhas. Você já tentou explicar uma ideia e as pessoas não entenderam? Você fez uma apresentação que foi um fracasso? Você ficou inseguro ao apresentar um projeto, uma aula ou um trabalho? Acredito que todos nós já passamos por alguma situação como essa. E é importante vocês perceberem que esse curso não será só um curso de PowerPoint. Eu vou ajudar vocês a desenvolver roteiros, a planejar como conduzir uma apresentação de uma forma mais persuasiva. E o que eu acabei de fazer agora com vocês foi definir a dor. Porque quando você faz uma apresentação, você precisa deixar muito claro qual é a dor ou qual é o problema que você está resolvendo. Quando você faz isso, acredito eu que quando eu li essas frases para vocês, vocês se viram em alguma dessas situações. E com isso, você gera um interesse maior no cérebro em prestar atenção nas próximas informações. E uma breve apresentação, porque a gente vai ter algumas aulas juntos. Eu fiz engenharia elétrica no Unicamp em 1992, quando eu me formei. Faz tempo. Depois eu fiz administração na FGV. Tenho vários cursos de autoconhecimento. Programação neurolinguística, leader training, investigação apreciativa. O Lego Series Play é uma ferramenta muito bacana de autoconhecimento. Eu tenho 20 anos de marketing digital. E apresentações é uma das áreas que eu mais gosto. Aqui tem alguns sites, algumas redes sociais minhas. E dois projetos que são minhas paixões. A Confid Education, que é um projeto de educação maker e programação em robótica, para crianças de qualquer idade. E o Origami Club, que é um projeto, como o próprio nome diz, de origami. Então, vamos lá pessoal. Como será esse curso? Deixa eu sair aqui do modo de apresentação. Esse curso eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar em todos os menus. Então, em cada aula, eu vou falar sobre a página inicial, sobre o menu inserir, depois em outra aula. Uma ou mais aulas. Os menus que forem mais longos, como o menu inserir, eu vou usar mais de uma aula. Depois eu vou falar das opções de design e assim por diante. Então, a gente vai ver em cada aula, primeiro, as opções de menu, para vocês entenderem e aprenderem a utilizar a essência do PowerPoint. Para algumas pessoas que já usam, talvez algumas aulas sejam um pouco mais básicas. Então, eu posso pedir para vocês até pularem algumas aulas. Mas lembre-se que sempre tem aquela dica que você não sabe utilizar. Por exemplo, em Exibi tem o Slide Mestre. Muitas pessoas não sabem usar o Slide Mestre. Isso economiza muito tempo da sua apresentação. Então, se você puder assistir todas as aulas, será muito melhor. E depois eu vou ter aquelas dicas bem legais, mostrando como criar Zoom com PowerPoint. Aqui nós temos, vou dedicar algumas aulas, já tenho algumas aulas, mas eu vou dar uma atenção especial para o Zoom no PowerPoint. Então, pessoal, na próxima aula vamos ver o menu página inicial. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho